Olá, Manaus, agora eu vou conversar com uma dupla, dois irmãos, Alex e Pedro. Fazem um trabalho maravilhoso, eles hoje podem transformar sua história em uma revista em quadrinho. Através do computador, claro, fazem vinheta, fazem convite de aniversário, fazem convite de casamento, todos animados. Presta atenção a essa matéria. Can't be sleeping, keep on waking, without the woman next to me. Guilt is burning, inside I'm hurting, this ain't a feeling I can't keep. Don't blame it on the night. Don't blame it on me. Don't blame it on me. Blame it on the night. Don't blame it on me. Don't blame it on me. Don't blame it on the night. Don't blame it on me. Don't blame it on me. Don't blame it on the night. Don't blame it on me. Don't blame it on me. Don't blame it on me. Bom dia, Weiser. Eu trabalhava com restaurante, mas sempre tive um sonho E fui atrás desse sonho, que é ser design, motion design, que é fazer desenho animado E sabendo que tinha esse talento, tenho esse talento Então a gente foi em busca desse sonho, a gente está montando um estúdio Que em breve, já produziu alguns trabalhos, em breve vai lançar o primeiro desenho animado Totalmente regional, do Corredo da Amazônia, o Caboclo Samurai, entendeu? Em busca desse sonho, nós vimos que tivemos que ter divulgação E essa divulgação vem através de procurar programas de TV E claro que eu pensei logo em você, entendeu? Que eu acho que com certeza, devido ao potencial que você tem no seu programa Vai poder nos ajudar a divulgar e as pessoas tenham credibilidade em você Então todos os personagens que nós criamos são voltados para a região Por exemplo, o Caboclo Samurai, em vez de ter uma espalha de samurai, vai lutar com o galho de goiadeira Entendeu? Em vez de jogar uma estrela da morte, vai jogar uma espinha da morte Uma espinha de jaraqui da morte E vão ser coisas engraçadas, coisas regionais que você vai identificar E cenários totalmente, Teatro Amazônia, Ponte Rio Negro A praça que você já passou, você vai se identificar com coisas realmente da Amazônia Vai, bom dia, meu nome é Pedro Eu sou irmão do Alexandre A gente é daqui do Estúdio Criativo Eu sou funcionário público há 22 anos E nós sempre tivemos essa vontade Esse hobby, na verdade Aqui a gente está tendo pouco tempo A gente se reúne durante os finais de semana Mas a gente tem por objetivo profissionalizar isso Por isso que a gente procurou você Porque a gente sabe da audiência do teu programa Aqui a gente faz de tudo No que diz respeito à animação Eu acho que o pessoal não conhece Não conhece o trabalho dos bons animadores que tem aqui no Amazonas A gente trabalha desde as charges Desenho animado, comercial, logotipo, logomarca E a gente já tem alguns trabalhos bons desenvolvidos A gente espera através do teu programa Alcançar as empresas que necessitam desse trabalho E vão buscar esse trabalho fora do Estado A gente quer dizer que a gente já tem bons animadores aqui Para fazer esse trabalho A você, escola pública, órgão do governo Ou pessoas particulares que querem ver de repente O seu aniversário feito de uma forma animada em desenho Que nos procurem Eu tenho certeza que nós vamos poder disponibilizar E atender você, cidadão Que está precisando realmente de um trabalho Que você acha que só vai poder encontrar fora Nós temos a possibilidade de te dar isso aqui Animar o seu evento Fazer de você um personagem de desenho animado Fazer para você uma logomarca Para a tua empresa maravilhosa E eu tenho certeza que você vai ficar muito satisfeito com o nosso trabalho Isso aqui vai ser a nossa produção Que a gente vai considerar top Porque vai ser voltada totalmente para a Amazônia O caboclo samurai Entendeu? O caboclo samurai vai ter esse diferencial o quê? E justamente para não passar para o lado da violência Ele não vai ter uma espada de samurai Ele vai ter um galho de goiabeira E mudando algumas coisas Em vez de Estrela da Morte Ele joga Espinha da Morte Que vai ser o Espírito de Jaraki Em vez de ser a bola de energia Vai ser a bola de farinha d'água Que ele vai criar Entendeu? E coisas voltadas totalmente para a Amazônia E o caboclo samurai está em produção Mas tem mais ou menos assim Como o caboclo vai ser Então tentamos resgatar o caboclo da Amazônia mesmo Só que em vez da fita vermelha Vai ser uma corda O kimono vai ser feito de saca de farinha O galho de goiabeira está aqui E geralmente para ele tomar a sua super força Ele vai tomar um açaí com tapioca Essa é a ideia Fazer que a gente se identifique Açaí com tapioca Galho de goiabeira Saca de farinha Espírito de Jaraki da Morte E as pessoas vão se identificar E vão começar a ter um lado da comédia Rir Espírito de Jaraki da Morte E essas coisas Bola de farinha d'água E principalmente destacar Destacar a cultura regional Já que tanta gente em Deus Os super heróis americanos Por que não Nós também nos voltarmos totalmente Ou pelo menos uma grande porcentagem Os personagens amazônidas É isso que a gente está fazendo E como ele falou Esse é um dos trabalhos diferenciais Que nós temos É convite de casamento digital Como funciona O casal manda uma foto Hoje em vez de você mandar aquele convite de papel Para chegar na casa da pessoa Que você manda um vídeo por WhatsApp Manda um vídeo no Face Convidando as pessoas para o seu casamento Esse aqui foi um casal Que nos procurou e nós fizemos Eles realmente existem dessa forma Nós fizemos as caricaturas Entendeu? No final o convite Ela por ser reporta Em vez de ser arma do senhor e senhora Smith Ela está com o microfone na mão E no final E olha só que bacana É porque basta que o casal Ou a pessoa Um aniversariante por exemplo Mande a sua foto Para que a gente possa caricaturar E depois disso A gente vai fazer a animação em cima Vai ser uma coisa única Ninguém vai ter nada igual que você Cada produção aqui É uma produção única Como esse convite de casamento Não tem um diferencial Imagina assim Algo que aconteceu Pô meu filho uma vez Foi para um evento Mas só que eu não bati foto Eu não filmei E eu queria Conta a história pra gente E a gente faz É reproduzido em desenho animado Seu filho quer ser transformado no Homem-Aranha Transformou Quer estar do lado do Homem-Aranha Colocamos Quer estar do lado do Super-Homem-Nós colocamos Entendeu? Porque em animação Tudo é possível Enquanto nós estamos aqui Nessa conversa legal Eu já estava imaginando algumas coisas A respeito do teu programa Era justamente sobre isso Como vocês são uma equipe Que constantemente estão na rua Vendo os problemas da sociedade Eu estava pensando E criando já aqui alguma coisa Sobre os super-heróis da comunidade Que seriam os super-heróis do teu programa Do Meta Boca Esses super-heróis Eles vão estar sempre Chegando no momento Que as pessoas mais precisarem E de repente vão lançar Uma solução para o problema das pessoas É só aguardar Que logo logo Esse desenho aqui também vai estar pronto Obrigado, Weiser Esperamos agora o contato seu O número está na telinha Entendeu? Estamos aqui A sua disposição Obrigado a todos A sua disposição A sua disposição A sua disposição Olha, parabéns Pedro, parabéns Alex, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por receber nossa equipe O trabalho de vocês é magnífico, eu só tenho o que dizer aqui, boa sorte E eu espero aí a nossa historinha, né, vamos se tornar aí, todos nós vamos nos tornar um super heróis Né, numa criação do Pedro, seu irmão e sua Muito obrigado e vamos aguardar